E um senhor de 62 anos procurou o plantão policial para registrar um caso de roubo sofrido por ele em sua residência aqui no Parque Gramado. Segundo ele, disse aos policiais, ele estava em sua casa quando duas mulheres bateram em seu portão. Elas pediam água porque o carro havia fervido. Ao sair da residência com a água para atender a necessidade das mulheres, ele foi atacado com um golpe na cabeça e perdeu a noção de onde estava. Em seguida, foi dopado por alguma substância e acabou apagando. Ao acordar, ele percebeu que a casa estava totalmente revirada e os indivíduos haviam levado televisores, joias e dinheiro. Isso, segundo ele, teria ocorrido na última sexta-feira. O fato foi registrado em boletim de ocorrência como roubo e será investigado pela Polícia Civil. Câmeras de monitoramento da região podem auxiliar nas investigações. É isso sim, aí sim é uma outra situação, né? Porque se você coloca a pessoa a pé de água, se ele entra com a pessoa de casa, você está correndo um risco muito grande de sofrer uma questão como essa. Mas aí não. Elas pediram água para o carro e surpreenderam o idoso quando ele trouxe a água para abastecer o carro das moças. Agora é uma situação realmente muito séria, porque talvez, né, Luiz Antônio, elas já sabiam que ali morava um idoso e já plantaram toda uma situação. Porque, de repente, se bate na casa de uma pessoa que tem várias pessoas em casa, certamente elas não teriam sucesso nas suas iniciativas. Então, elas já deram realmente o golpe certinho. Então, precisa ficar muito atento diante desses quadros. Porque eu conheço outros quadros. Nesse caso aí, a gente já vê que é uma outra situação. Mas eu conheço aí muitos casos que idosos ficam tanto quanto, sabe, assenhadinhos para poder receber jovens em casa. E aí acaba acontecendo essas coisas. Madalena, aconteceu um caso semelhante a esse, né, Marcela? Uma questão de três, quatro semanas, se muito. E eu confesso que quando o Bonholli trouxe o relato, que é exatamente o mesmo. Duas mulheres batem no portão, pedem um copo d'água, o idoso entra. Quando sai, ele é abordado violentamente. Eu pensei e não disse, não externei, não seria justo da minha parte externar isso, sem provas, né? Mas achando estranho o relato, eu pensei. Claro que isso é conversa. Certamente havia um encontro amoroso em curso e certamente o idoso foi passado para trás. Sabe como é, né? Se envolve ali, a pessoa já está dentro de casa e acaba se aproveitando do que ele tem em casa e a vulnerabilidade de uma pessoa idosa sozinha. Foi o que eu pensei. Agora, há uma repetição da abordagem, né, Bonholli? Inclusive, acho que a polícia tem um fio aí para seguir porque pode se tratar, inclusive, do mesmo grupo. As duas mulheres que detectam idosos que moram sozinhos nos bairros e tal, fazem essa abordagem a princípio inocente, absolutamente inocente. Olha, ferveu o motor aqui. O senhor não tem um pouquinho d'água aqui para checar o motor? Que é a forma de entrar em casa e encontrar uma vítima vulnerável, né, Bonholli? Olha, acho que a repetição leva a crer que a história é verdadeira, né? Mas esse disse que ele foi levar água lá fora para ela e lá fora ele foi abordado. Sim, mas o outro também. Elas pediram no portão. Quando ele entrou para pegar água para servir, elas entraram atrás e o abordaram, né? Em algum momento você vai ter que abrir o portão da sua casa, né? Parece que tem uma linha aí para investigação, né, Bonholli? É, algo de errado não está certo, né, Luiz? Alguma coisa precisa ser feita, porque na verdade esse tipo de abordagem assim não é comum, né? Não é uma coisa que a gente vê por aí. Incomum. É, né? Então assim, a gente observa essa semelhança entre os dois casos e aí leva a crer que algo pode ser feito aí na investigação dessa situação. E daqui a pouco se aparecer mais um, então aí piora a situação toda. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.